Tira pra cá Tudo só me pede Tira pra cá O caos já tava em outra atmosfera Meu Deus, que bom é essa Eu quero é salvar pros meus filhos Passado Gente, Rafa é maravilhoso Abriu muitas portas e saúdas aqui De verdade, muitas, muitas Meu Deus, pavão I'm overheating Tchau. 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 Bahia심 unur de tenemos. Parijanta. Parijanta. É muito foda. É muito foda. Bahia chegou no Goiás. Chegou no mundo. Essa vela de Ber�� �ilsen. Vou sair perianas de Berver. Olha. Ela é a frantosa. Ela é afrontosa, vem cá E sua mãe que vai comprar vintes e falas glúteos Ai, não fale isso Gente, fazia tempo Fazia tempo que eu não curria tanto Uma festa Eu fico passado Eu fico passado com uma virginha e consegue fazer uma festa Pra vinte pessoas O seu aniversário tem quantas pessoas? Mil seiscentos, pinhão Se me der uma qualidade de discurso, eu repito da Anitta Eu quero agradecer a minha Olha só quem está aqui E as caipiranhas de Beverly Hills Como ela é vaca, né, preto? Ela é vaquinha Chegamos, querido, vamos nominá-lo, entendeu? Mas a gente chegou, você sabe que a gente chegou Calha a boca, o Nordeste chegou com tudo Apenas deite, querido Meu marido faz isso melhor que você Chegamos, querido Boa, matou Matou Então vamos brindar esse momento Brindem junto Que é uma família muito boa Família boa, de gente boa Do coração bom Meu Deus, tô na festa de criança Tô passado Tô me envolvendo nesse evento Preciso aprender, meu Só tem quarenta pessoas Você tô me divertindo, horror Deixe Deixe Deixe, porém aí Meu Deus, que menina é essa? Eu amei Energia boa da porra dele Eu vou lá no banheiro Uma volta ao mundo Meu Deus, uma volta ao mundo Gente, eu tô ficando bebinho Tô Hoje eu tô Que lindo Verde, 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 verde Verde Olha o banheiro Que lonjura Mas o espaço vale a pena Viu Vou mentir Eu tô chocado Vai, vai Cadê, macho? Você, macho? Cadê, macho? Cadê, macho? Caralho, que louco Gente, depois de cinco horas Eu vejo uma criança Duas Vocês estavam onde, cara? Velho Eu tô vendo agora Criança Você é que lida Desde que eu cheguei Você Parecia que era uma assombração, né? Né? A gente é uma assombração Vocês são atores Vocês são atores, né? Não A gente é normal Velho, eu tô vendo criança agora Só a piscina de bolinha